A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer isso com segurança e rapidez A CIDADE NO BRASIL Assim como uma organização tem peças-chave Ela também tem recursos essenciais de que precisa para funcionar de forma eficaz Então você deve começar a construção de um prédio de desembarque Um centro de controle e também um gerador de reserva para fornecer energia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada mal na minha opinião, hein? Mandou bem Mas também vamos precisar de uma instalação de resposta Sua resposta a essa diretiva deve ser construir uma Você entendeu o que eu fiz? Resposta, resposta Deixa pra lá, não responda A CIDADE NO BRASIL 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 em novos cercados. Os que já capturamos, você diz? É, isso mesmo. E eles devem estar acordados e tão confortáveis quanto possível. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?